e fala pessoal seja bem vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer isso aqui ó um pudim feito no copinho de café isso mesmo nós vamos fazer essa delícia aqui ó que é uma outra opção que você pode estar trabalhando aí ganhando um dinheirinho a mais vendendo esses pudins né feito naquele copinho de café é muito rápido prático fácil de fazer e não precisa de no fogo tá não precisa então vou te falar que os ingredientes que você vai precisar vamos lá você vai precisar claro do copinho né daquele 50 ml de café o leite ninho uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite a gelatina sem sabor é um sachê 250 ml de leite tá é isso aqui por enquanto que a gente vai precisar para fazer esse pudim no copinho mas antes disso nós vamos fazer o caramelo que é para colocar no pudim vai precisar de uma xícara de açúcar aí essa xícara de açúcar nós vamos colocar nós vamos derreter né totalmente nós vamos mexer aqui para fazer o caramelo é a única coisa que vai no fogo é só o açúcar aí vamos derreter tudo pode deixar nenhuma pedrinha tá é para derreter tudo é para dissolver tudo não pode parar de mexer tá vai derreter tudo é só deixar o açúcar no fogo e derrete é ó quando tiver essa cor de caramelo aqui ó a a gente vai colocar meia xícara de água mas vai colocando aos pouquinhos tá e toma cuidado na hora que você for colocar água para não voltar em você e não pode parar de mexer tem que mexendo coloca mais um pouquinho ela tem que derreter isso aqui tudo é depois que derreter tudo aí sim já pode desligar deixar esfriar tá para colocar nos copinhos não pode parar de mexer tem que mexer até dissolver tudo se parar de mexer ele vai grudar na panela vai virar praticamente uma bala né e não pode então por isso você tem que mexer tem que mexer sem parar e aí é isso aqui já tá no ponto ó tá vendo a gente já dissolveu tudo aí agora nós vamos desligar o fogo né não primeiramente a gente vai ter que deixar ferver para o mesmo minutinho ela tá vendo deixa o mesmo minutinho dessa feridinha assim aí depois nós vamos ligar ele dá mais uma daquela engrossadinha mexe mais um pouquinho agora sim agora vamos deixar aqui ó ver ver um pouquinho né um minutinho aí depois desliga e deixa esfriar tá nós vamos colocar no copinho com ele frio pode colocar quente não aí quanto isso nós vamos dissolver aqui a gelatina né sem sabor com cinco colheres de água fria tá nós vamos a cinco colheres de água fria vamos só ver que o sachê de gelatina e depois que dissolver tudo nós vamos deixar aqui descansando durante dois minutos e depois nós vamos levar para o micro-ondas durante 15 segundos tá aí eu soubeu tudo agora nós vamos levar para o micro-ondas e vai ficar lá durante 15 segundos aí depois dos 15 segundos nós tiramos né aí agora já tá pronto o que que nós vamos fazer nós vamos misturar junto com os outros ingredientes bater no liquidificador mas nós vamos colocar essa gelatina na hora que tiver o liquidificador tiver batendo tá a gente tem que colocar com ele batendo bom agora nós vamos bater os outros ingredientes nós vamos colocar aqui quatro colheres de leite ninho tá quatro colheres de sopa tá quatro colheres de sopa agora vamos colocar o leite condensado a caixinha aquela de 395 gramas vamos colocar aqui o creme de leite e os 250 ml de leite tá aí enquanto isso nós vamos aqui colocar o caramelo no fundo do copinho a gente usa essa essa bisnague aqui pra ficar mais fácil tá vendo ó pra colocar nos copinhos é só pra untar mesmo tá o fundinho dos copinhos essa receita aqui ó vai render 23 pudins tá são 23 copinhos aí o que que vai acontecer o restinho que sobrou aqui ó nós vamos colocar lá no liquidificador pra bater junto com os outros ingredientes aqui tá aqui tá vendo ó nós vamos colocar aqui vai bater tudo junto tá pra o que pra dar aquela corzinha né porque o pudim não vai ovo então vai ter que substituir depois que bateu né e a gente vai encher os copinhos vale lembrar que a gelatina a gente coloca enquanto tiver batendo os ingredientes tá você vai bater os ingredientes durante dois minutos aí ficou dois minutos batendo o liquidificador aí depois que encheu nós vamos levar pra geladeira e vai ficar lá durante quatro horas ok vai ficar quatro horas na geladeira aí depois o que que nós vamos fazer nós vamos querer desenformar um então o que que a gente vai fazer nós vamos juntar esse copinho aqui com óleo mas é bem pouquinho tá pode ficar despreocupado que não vai ficar com gosto de óleo no pudim então a gente não tem aqui o pincel então a gente vai usar esse papel toalha aqui só pra untar pra gente desfazer né pra gente mostrar como é que fica e tá aí depois de quatro horas nós tiramos a geladeira e aqui ó você pode tá tampar com plástico filme pra você levar pra vender o preço sugerido pra você vender pra você ter um bom lucro pode vender a partir de dois reais tá bom aí ó como é que fica legal pode vender assim mesmo a dois reais é uma ótima sobremesa pra vender igual eu falei essa receita rendeu 23 pudins você pode vender a 2 reais de cada um e tranquilamente tá certo e é muito gostoso um pudim né olha aí que legal ficou quatro horas na geladeira não precisou de no fogo não é ficar naquele banho maria e ficar horas só colocamos na geladeira e agora nós vamos aqui ó desenformar um aqui pra gente mostrar pra vocês como é que ficou aí olha aí que maravilha legal né nós vamos colocar que a caldinha ficou no fundo vamos colocar aqui em cima tá bom caramelo tá aí se você gostou do vídeo então compartilha se inscreva no canal ativo sininho pra notificação dos próximos vídeos tá bom me segue lá no instagram e também minha página no facebook o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo no instagram e do meu facebook tá bom gostou do vídeo então muito obrigado aí espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu